E aí galera, bom, tô aqui mais um vídeo, vou mostrar mais um CD pra vocês, mais um CD de K-pop E o CD que eu vou mostrar hoje é o... É o First Mini Album do Kim Sung-kyu, do Infinite É o álbum solo dele, foi lançado acho que tem umas 3 semanas mais ou menos E esse foi pelo DVD Heaven Ele tem um packing bem diferente, ele vem de um plástico preto Aqui tem a... A parte da frente Aqui a parte de trás E ele tá aqui dentro né Eu vou ter que usar um pouco minhas habilidades índias Aqui tem a capa em si do álbum Kim Sung-kyu Another Me Aqui a gente tem a lateral E aqui atrás Aqui ele não tá mostrando aqui atrás a track né Mas provavelmente tá aqui dentro Ele até que é grossinho Aí aqui a gente tem o CD Tem um design bem legal né Bem bonito que eles fizeram Aqui tem escrito também o nome do mini álbum e do... E o nome dele Aqui é o photobook Aqui tá... É a track né Composta por 6 músicas Sendo que a segunda É a faixa título É 60 Seconds Só que ele lançou antes De lançar o mini álbum físico Ele lançou já a Shine Um pouco antes Só que ela não é promovida Aqui as fotos dele Bastante efeitos gráficos Efeitos gráficos Aqui tem uns... Umas coisinhas que depois eu mostro Aqui eu acho que vai... Começar a letra né A primeira é a intro Então ela não tem letra Esse é o cabelo atual dele Cabelo vermelho Bem legal né As fotos são muito bem produzidas Esses efeitos também Bem... Bem interessantes Eles colocaram Bastante efeitos diferentes Na mesma foto né Aqui é a Shine E a última música Aqui já são os créditos Força o álbum né Minha álbum Thanks to Dele E ele vem com esses Tipo... São stickers eu acho Vem dois diferentes Tem este mais roxo Ele é meio sticker mesmo Dá pra anotar aqui né E tem este aqui Que é a mesma foto Só que Atrás ele tem outra cor Também é meio sticker Bom... É isso É... Ele é bem simplesinho né O... O packing é bem legal Eu achei bem interessante Esse... Esse... Esse divino... Esse plástico preto É... Que eu não vou jogar fora né Ele é bem... Bem legal E... Assim... O mini álbum Tá bem interessante É... Ele tá bem melodramático Na verdade E puxado pro rock É... O... Sun Kyu Como... O... O líder né O estilo dele É bem mais puxado pro rock Assim... Mesmo a primeira música solo dele É... É... Do first álbum É o Over the Top Ele é puxado pro rock E... Além disso É um rock bem mais melancólico né Então todas as músicas assim Tão... Não tem aquele feeling... Alegre, feliz né Eles são bem mais... É... Mais down Só que não deixa de ser bonito e interessante né Legal assim Nessa cena de... Cenário de K-Pop assim É uma coisa bem diferente Mas é isso aí galera É... Fica aqui a minha dica né É... Quem curtiu o vídeo Dá um curtir aqui embaixo Se inscreve no meu canal aqui embaixo também Pra mais vídeos É... Adiciona os favoritos E... Vou deixar aqui na descrição Os... Os links da... Pras fotos da minha coleção Dos meus CDs Quem quiser um review De um desses CDs Que eu não tenha feito Pode me pedir É... Quem que tiver críticas Sugestões Alguma dúvida Pergunta Pode mandar por mensagem Ou pode... É... Deixar aqui nos comentários Assim que puder Eu... Providencio uma resposta Providencio o vídeo Que vocês pediram Tá certo? Não deixem de... Também... Eu não falei né Do MV Mas... É... Deixem de assistir Porque tá... Tá bem legal também Tá bem... Bonito Tá bem produzido Uma fotografia bem legal Certo? Então é isso aí galera Eu vou ficando por aqui A gente se vê no próximo vídeo Muito obrigado por assistir Valeu e... Falou!